Música Bom dia, bom dia pra você que está em casa acompanhando o Manhã Total. Ao meu lado eu tenho um dos maiores instrumentistas, compositores, músicos do Brasil, Almir Sater. Que honra você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Você volta ao Berlândia, já esteve em Berlândia algumas vezes, conforme a gente estava conversando. Volta para mais um grande show. Qual a expectativa de estar aqui, um público bastante grande, todos os convites encerrados? Eu sempre quero fazer um show agradável para as pessoas que vêm, né? Saem da sua casa, vêm assistir a gente. Então, procuro fazer um show sempre muito bonito. Faço o melhor que eu posso, assim, né? A gente nunca sabe o que vai ser um show. Esse que é o grande mistério, né? A gente não sabe o que vai acontecer na hora. Espero fazer um show lindo para vocês aqui. Na hora de compor, você para para compor ou a composição vem naturalmente na rotina diária? Nunca vem na rotina diária. Tem que parar, tem que se dedicar, ter respeito, estar com os instrumentos perto, estar em estado de composição, né? Então, você tem que estar sem cobrador na porta, sem pressa, sem nada. É mais fácil da música vir. E esse mesmo não é certeza. Você tem um horário específico que você gosta? De compor ou de sentar para acalmar um pouco? Não, quando eu tenho tempo, assim, que tenho tempo, que eu sei que eu não vou precisar sair, eu sei que não tenho nenhum compromisso, estamos com meus parceiros, os instrumentos em volta, um clima bom. Então, geralmente a música fica mais fácil de vir, assim. A gente sabe que a rotina do músico é muito corrida, é aeroporto, hotel, local do show, passagem de som. Dá para descansar um pouco ou é essa rotina pesada mesmo? Quando a gente está na estrada fazendo show, é uma rotina um pouco mais pesada, assim, né? É show, acorda, descansa um pouco, vem, passa som, volta para o hotel, toma um banho, vem, faz o show. Às vezes não consegue nem jantar, porque quando a gente acaba o show, já está tudo fechado, né? Então, é uma rotina meio corrida, mas não é estafante, nem é difícil. Você gosta muito? É, essa é a minha profissão, eu escolhi, eu escolhi, poder criar minha família tocando viola, eu adoro. O que a viola representa na sua vida? Ah, é meu ganha-pão, é o meu instrumento de trabalho, é o que cria a minha família, né? E, além de tudo, é o que me encanta, é o instrumento que me fascina, assim. E é um eterno aprendizado? É um eterno aprendizado. Quanto mais você toca, você vê que você não sabe nada. A gente sabe que são muitas composições, muitas letras conhecidíssimas, muitas músicas instrumentais, também muito conhecidas. Tem alguma que para você é muito especial, para você falar assim, não, ao longo da minha carreira é essa aqui, é que eu mais gosto? Teve algumas músicas, assim, que foram importantes no momento, assim, às vezes eu estava construindo minha casa, eu precisava ter um recurso para poder pagar a casa, de repente você faz uma canção que, sabe, que consegue algum destaque, assim, algum cantor, quando eu estava começando minha carreira, algum cantor gravava a canção. Então, assim, são músicas que ficam meio marcadas porque vieram no momento certo, alguém mandou para mim poder, assim, salvar minha situação, assim, às vezes estava meio difícil, assim. Então são músicas que vieram para ajudar a criar minha família. E essas músicas como o peão, como o Tocando em Frente, né? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto